Fala família, tudo bem com vocês? Passando aqui para agradecer o carinho de cada um de vocês que hoje alcançamos um milhão de seguidores na nossa página do Facebook. Muito obrigado, gente. Obrigado, meus amores. Um cheiro bem grande na bola do zóio de cada um de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado de coração por cada um de vocês que nos acompanha durante esses últimos dois anos de humor e família. E a minha mensagem para você é que Deus abençoe a todos vocês. E a minha mensagem, gente, é só de agradecimento. Agradeço tudo. Agradeço o coração a cada um de vocês porque sem vocês nós não chegaríamos a um milhão de seguidores. É isso aí, gente. Muito obrigada e continuem nos seguindo. E uma salva de palmas para todos vocês. É isso aí. Aleluia. Um milhão de seguidores. Um milhão de seguidores. Um milhão de seguidores. Um milhão de seguidores. Obrigado.